A gente aprende muito na faculdade que existem três modalidades, três tipos de licença padrão, que é a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Porém, o que acontece na prática é que, na verdade, existem várias modalidades de licenciamento, porque cada estado tem uma certa independência no licenciamento ambiental de empreendimentos de impacto local e regional. Então, o que acontece? É interessante falar para a galera que está aqui, escutando a gente, que quer saber sobre licenciamento ambiental na prática, que o licenciamento ambiental, a estrutura do licenciamento ambiental dentro da legislação de meio ambiente, das exigências ambientais, ela acontece através de uma divisão de competência. Então, você não tem uma hierarquia, o IBAMA é superior aos órgãos ambientais do Estado, que é superior aos órgãos ambientais do município. No ponto de vista do licenciamento, o que existe é uma divisão de tarefas, uma divisão de tarefas, uma cooperação entre os órgãos ambientais, onde cada esfera, cada órgão ambiental, seja do município, do Estado ou da União, no caso o IBAMA, ele vai estar trabalhando no licenciamento ambiental de determinados empreendimentos. Vai depender do impacto que aquele empreendimento causa, se é um impacto local, se é um impacto regional, se é um impacto que abrange mais de um Estado. Então, aí você já tem uma certa independência do licenciamento ambiental dentro dos Estados. E cada Estado, devido a essa independência, ele tem a autonomia jurídica de gerir o processo de licenciamento conforme os líderes dos órgãos ambientais, a questão política, estão interpretando o que deve ser. Bom, vamos lá.